Mais uma terça-feira, culto de ensino bíblico, aqui na Assembleia de Deus Campo de Campinas, em Itaberaí, Goiás Essa abençoada igreja, desse povo maravilhoso Que serve o Senhor neste lugar Vamos ler o texto de Esther, capítulo 6 Livro de Esther, capítulo 6 Do verso 8 ao verso 10 Quem encontrou, diga Amém Traga a veste real, de que o rei se costuma vestir Monte também o cavalo, em que o rei costuma andar montado E ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça E entregue-se a veste e o cavalo, a mão de um dos príncipes do rei Dos maiorais senhores E vista um dele, aquele homem de cuja honra se agrada E leve-no a cavalo pelas ruas da cidade E apregue-se diante dele Assim se fará o homem, de cuja honra o rei se agrada Então disse o rei a Amã Apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste E faz assim com o judeu Mardoqueu Que está assentada a porta do rei E coisa nenhuma as deixe cair De tudo quanto disseste Pai de amor, no nome de Jesus Cristo, teu filho Nós estamos aqui na tua presença Abençoa a meditação da tua palavra A ministração da tua palavra Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo Nós queremos pedir o Senhor que venha abençoar esse momento Abençoar essa palavra Deus, que todos que a ouvirem Possam serem, ó Deus, abençoados Alcançados pela tua graça Pela tua unção Pelo teu Espírito Santo Pelo teu poder Pela cura, pela renovação Pelo entendimento Pela esperança, pela fé Pelo amor, pela força que há em ti Ó Deus, renova Salva, liberta Levanta, Deus Em o nome do Senhor Jesus Cristo Nós pedimos a bênção do Senhor Nesta palavra E oramos em nome do Senhor Jesus Cristo Glória a Deus Tomem seus lugares Muito obrigado Irmãos, hoje Nós vamos falar sobre As três honras De Mardoqueu Quem pode repetir comigo Ficou frato Eu quero relatar A você esta noite Que me ouve A linda história De Mardoqueu Esse judeu Que foi transportado de Jerusalém Para a Babilônia Ainda na época Do rei Nabucodonosor Quando No cativeiro Do reino do sul Deus permitiu Que aquele grande império Assolasse a nação De Judá E os levassem cativo Para Babilônia E ali Vivessem como escravos Longe da sua terra Do seu templo E da sua cidade santa Jerusalém Mardoqueu Ele É um desses judeus Que vivenciou O cativeiro Babilônico E talvez Um dos judeus Que teve a história Mais bonita Naquele cativeiro Sua história Marcada Pela ação De Deus E pelo braço Poderoso Do Senhor Mesmo vivendo Em uma terra Estrangeira Ele não ficou Fora do alcance Da poderosa Mão do Senhor E das bênçãos Do Todo Poderoso Não importa Onde você está Deus é poderoso Para te alcançar E te abençoar Louvado Seja o nome Do Senhor Jesus Cristo Mas conta-nos Essa história Que passado Muitos anos Quando o rei Assuero Assumiu O império Medo Persas Que tomara De Nabucodonosor E ali Ele fez Uma grande festa Um banquete De 180 dias De festa Na verdade Ele fez Este banquete De 180 dias Para os príncipes E seus servos E também Para os maiorares Senhores De todo o seu reinado Na verdade Ele fez Este banquete Essa festa De 180 dias Para Mostrar a riqueza E a glória Do seu reinado Nabucodonosor Queria mostrar O esprendor Da sua grandeza A todas As suas 127 províncias Que contia O seu reinado Desde A Índia Até Etiópia Alcançava O seu poderoso Império 127 províncias Se reuniram Ali Na fortaleza De Susana Para 180 Dias De festa Terminando Terminando Os 180 Dias De festa O rei Assuero Resolveu Estender Mais 7 Dias De festa Completando 187 Dias De festa Esses últimos 7 dias Ele quis Dedicar A todos Aqueles Que moravam Na fortaleza De Susana Simultaneamente Foram Feitos Durante 7 Dias Banquetes Diferentes Para os homens E para as mulheres Ele queria mostrar A sua glória O seu poder A sua riqueza A sua grandeza Também Aos seus súditos De Susana Na verdade Nabucodonosor Perdera este reinado E agora Assuero No momento De glória Resolve Fazer Essa festa Para mostrar Toda a sua glória E terminado Essa festa No último dia Desse banquete Oferecido Para o povo De Susana Já tomado Da alegria Do vinho O rei Assuero Então resolve Mandar chamar Vaxi A sua rainha Para que ela Se apresentasse Diante do povo Porque ela era Bonita Formosa À vista E ele queria Mostrar a beleza Também da sua rainha Ao povo Que era o último dia Da grande festa Quando O mensageiro Eunuco Chegou até Vaxi E a convocou Para se apresentar Diante do rei Ela se recusou Fazer O rei Desapontado Com aquela Atitude De Vaxi Se entristeceu Então ele se reuniu Com os sábios De Susana Do seu reinado E tomou conselho O que fazer agora Com a rainha Vaxi Visto que ela Desobedeceu Uma ordem Do rei Então os sábios Resolveram Que ele deveria Estipar Vaxi Do cargo Tirá-la do cargo E substituí-la Por uma outra rainha Porque senão Ele ia ficar Desmoralizado E todos os homens Do seu reinado Seriam desrespeitados Pelas suas esposas Então abre-se Um concurso Para Eleger A rainha Que seria agora A sucessora Da rainha Vaxi No poderoso Reinado De Assuera E quando Abre-se as inscrições Cartas para todas as províncias Todas as mulheres Virgens Formosas Poderiam se escrever Para participar Desse grande concurso Mardoqueu Então escreve A sua filha de criação Chamada Esther Ele faz a sua inscrição E diz a ela Você vai participar Do concurso E você não vai contar A sua real Natalidade Você não vai contar Que é judia Você não vai contar A sua raça O seu povo A sua fé A sua crença E ela então Se inscreve E diz que Eunuco responsável Por aquele concurso Já se engraçou Por Esther E já a presenteou E colocou-a No melhor lugar Da casa das mulheres Para se preparar Durante 12 meses 6 meses Com óleo de mirra E 6 meses Com especiarias Então As mulheres Todas as virgens Ali inscritas No concurso Se prepararam Durante 12 meses Passados-se os 12 meses Então Se compareceu Perante o rei Para ver De quem o rei Se agradava E quem ele escolheria Para ser então A sua rainha A rainha Daquele poderoso império Diz a bíblia Que quando o rei Avistou Esther Ele se apaixonou Por ela Ele avistou E achou graça Não teve Para ninguém Esther Ganhou Sem nenhuma chance Para outra Aquele concurso E ela foi então Pelo rei Escolhida Para ser A rainha Daquele poderoso Império Eu creio que Além da beleza física E da formosura Que Esther tinha O plírio do Espírito Santo Estava sobre ela A graça de Deus Estava sobre ela O Espírito de Deus Estava sobre ela Porque é isso Que faz a diferença Na vida Do servo de Deus Que faz ele Diferente dos demais Bendito seja o nome Do Senhor Assim Ela foi levada Ao palácio real E Mardoqueu Embora sendo seu primo Mas o pai de criação Se apresentava Discretamente Passava Todas as vezes Ali Pela porta Do palácio Para avistar Esther E ver Como ela Estava Dado esse Momento Do acontecimento Da história Dois Eunucos Chamados Bactá E Teres Promovem Uma rebelião E um atentado Contra o rei Assuera E naquelas Andanças De Mardoqueu Pelas portas Do palácio Ele descobre O levante A cilada Desses dois Eunuco Consegue avisar Esther Esther Avisa o rei E é descoberto Aquele atentado E o rei Assal E aquilo É escrito Nas clônicas Do rei Assuero Do império Medos Persas Mas Mardoqueu Não recebe Nenhuma glória Nenhuma honra Nenhuma recompensa Pelo feito Que fizera Ao rei Assuero E a história Continua Passado-se Então Este acontecimento Assuero Resolve Elevar O homem Chamado Amã Ele lhe dá Poder Lhe dá glória E ele se torna O homem Da maior autoridade Do reinado De Assuero E todos Ali diante do palácio Se encurvavam Diante dele E o adoravam E o reverenciava Porque essa Mardoqueu Mardoqueu Extermina 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 Do império E o anual Os judeus Os judeus Pelas ruas E o anual E o anual E o anual Socorro Socorro A ajudar A ajudar Mardoqueu E disse Olha Vamos jejuar Com toda a nação Todos os judeus As mulheres As crianças Até os animais Vamos três dias Jejuar E eu vou comparecer Diante do rei E vou pedir Cremência Livramento Vou pedir Para que esse edido Seja mudado E vou contar Toda a história Ao rei Para que ele Entenda Que isso é uma Laçada Uma injustiça Contra a nossa nação Isso significava Que se a rainha Esther se comparecesse Diante do rei Sem ser convocada Convidada E ele estendesse O cedo de madeira Ela seria morta Pela guarda real Se ele estendesse O cajado de ouro Ela seria recebida E teria direito A fazer O pedido Que quisesse Por três dias Eles jejuaram E no terceiro dia Do jejum A Esther se comparece Diante do rei Parece que a Esther Naquele dia Estava mais linda Do que antes Mais bonita Do que antes Parece que o Espírito Santo Se encarregou De embelezá-la Ainda mais E quando o rei A avistou Entrando No seu recinto real Ele estendeu O cajado de ouro E a recebeu Oh rainha Esther Tu estás mais linda Do que antes Pede o que quiseres Até a metade Do meu reino E eu te darei Segundo o desejo Do teu coração Quantos podem adorar E glorificar O nome do Senhor E a Bíblia diz Que Esther Calmamente Chegou a presença Do rei E disse Olha o que eu quero Eu não vou falar hoje O pedido Que quero fazer Não vou fazer hoje Eu quero Convidar o senhor E o seu oficial Amã Para um banquete Comigo amanhã à noite E naquele banquete Só eu O senhor E o oficial Amã Eu vou publicar O pedido Que vou fazer Ao rei O rei ficou encabulado O rei ficou curioso O rei ficou preocupado Com o pedido De Esther Deus sabe trabalhar Diga para quem está Perto de você Deus sabe trabalhar Fica tranquilo Glória a Deus A Bíblia diz Que Passado-se o tempo Outro dia à noite Chegou o momento Do banquete Vai o rei Amã Se assenta Esther Serve-se o vinho E o rei Então ansiosamente Pergunta Diz Esther Qual é o seu pedido O que você vai pedir Você tem direito Até a metade Do meu rei Disse Eu não vou fazer O pedido hoje Eu quero fazer Uma nova convocação Quando Deus dá o poder O poder fica na sua mão Glória a Deus Diga Deus É aquele que dá o poder Diga e quando ele dá o poder O poder está na mão Ela disse Amanhã eu quero um outro banquete Eu O senhor E o oficial Amã Ele saiu Amã Daquele banquete convencido Ele chegou em casa E conversou com a sua mulher E disse Olha Eu estou assim com o rei Eu nunca tive um momento Tão bom no reinado Como agora Eu tive um banquete Só eu O rei E a rainha E amanhã tem outro Só eu fui convidado Olha Nós nunca tivemos bem Assim Como estamos agora Olha Eu estou assim com o rei E estou assim com a rainha Mas eu quero matar Todos os judeus Mas eu quero matar Mardokeu De uma forma Assim Diferente Eu quero uma morte Bem cruel Eu quero uma morte Assim Que venha humilhar Que venha realmente Expor a vergonha dele Me dá uma ideia A sua mulher disse assim Faz uma forca Porque nós moramos Na casa real Faz uma forca Aqui em frente A nossa casa A casa real De 50 côvitos de altura Faz uma convocação E você vai enforcá-lo Publicamente Nesta forca Ele amou a ideia Disse assim Eu preciso conversar Com o rei ainda hoje O rei voltou para o palácio E não conseguiu dormir Porque o rei estava preocupado Com o pedido Disse Olha como Deus sabe trabalhar O rei não conseguiu dormir Perdeu o sono Não conseguiu repousar E ele chamou um dos seus súditos Um dos seus eunucos E disse Olha Me traz uma crônica Vai até a biblioteca E traz uma crônica Para que eu possa ler Para que eu possa pegar no sono Escolha lá Qual crônica Não, escolha uma Abulsa lá Qualquer crônica Que você quiser Me traga Para que eu leia Alguma coisa Irmãos Eu louvo a Deus E glorifico Porque Deus é o Senhor Da história E Ele está acima de tudo E de todos Quando O eunuco vai A biblioteca Do palácio real Irmãos Centenas de crônicas Estavam ali Mas o Espírito Santo Leva a mão Daquele súdito Do rei Assuera Na crônica De Mardoquiel Dentre todas aquelas crônicas Ele escolhe a crônica De Mardoquiel Tira da prateleira Leva A presença Do rei O rei Quando leu A história Mardoquiel Livra O rei Assuera Da morte Ele já se apaixonou Pela história Em poucos minutos Ele comeu Toda a crônica A leu toda E se apaixonou Por Mardoquiel Ele se levantou Enfurecido E disse Ao seu eunuco O que fez Para esse homem Qual a honra Ele recebeu Qual a recompensa Ele recebeu Que honraria Foi dada a esse homem Que salvou a minha vida Nenhuma Só essa crônica Foi escrita Não teve cerimônia Não teve homenagem Não teve honra Não teve recompensa Nós vamos reparar isso Naquele momento Um barulho se dá No pátio real Quem chegava? Amã Para pedir a autorização Porque a folga Já estava pronta Para que enforcasse Mardoquiel Em uma morte Pública Diante da casa real Ele chega Disse É Amã Não, manda ele entrar Chegou na hora Disse Amã Me dá um conselho Eu quero honrar um homem Que o meu coração ama Que o meu coração se agrada Me dá uma ideia Aquele que Que no momento Goza do meu maior amor No reinado Aquele que quer Que o meu coração Quer honrar Recompensar Prestar homenagem Me dá uma ideia O que eu faço Por esse homem Amã Disse assim Quem nesse reino Poderia ser mais amado Do que eu E quem nesse reino O rei Poderia querer homenagear Além de mim Eu vou caprichar na ideia Você vai fazer o seguinte O senhor pega Aquela veste real Que só o senhor veste A coroa real Que só o senhor usa O cavalo real Que só o senhor Amonta nele Em dias especiais Entrega tudo isso A mão de um dos seus príncipes Olha Escolha um dos maiorais deles Põe isso na mão dele E Pegue Amunte esse homem Vestido com essa veste real Com essa coroa Na cabeça Pegue a rede Do cavalo E esse príncipe Vai sair por todas as ruas Da cidade E a prego Adiante dele Pregações Que venham honrar E glorificar o nome dele A Suero disse Gostei da ideia Muito boa a sua ideia Você vai pegar isso E você não vai deixar cair Nenhuma das palavras Que você falou E você vai fazer assim Com o judeu Mardoqueu Quem pode dar glória a Deus Quem pode dar glória a Deus Você tem o sangue de Mardoqueu Você tem a predestinação de Mardoqueu Você tem a filiação de Mardoqueu Você tem a natureza de Mardoqueu Você serve o Deus de Mardoqueu O rei foi dormir em paz Mas a mão não pôde dormir Teve que preparar o desfile Teve que passar a veste Teve que ilustrar a coroa Teve que limpar o cavalo Ou teve que preparar o cavalo Convocar o reinado Os oficiais Para o desfile do dia seguinte Pela manhã E Mardoqueu recebeu um ofício Da parte do rei Açoeiro Assina o rei Açoeiro Você que me livrou da morte Está convocado Para receber um dia de glória De honra E de homenagem Em todas as ruas Da fortaleza de Suzã A tua hora vai chegar O teu dia vai chegar O teu momento Há de chegar na tua vida Uma onda de esperança Está invadindo corações Aqui esta noite Uma unção muito forte Está consolando corações Aqui esta noite Aleluia Aleluia Não está perdido Tu é Mardoqueu de Deus A Bíblia diz Que Mardoqueu Montado no cavalo Vestido com as vestes reais Com a coroa real na cabeça E a mão puxando o cavalo Todo momento Em uma multidão de gente Que já estava organizada Ele tinha que parar E pregar Diante De Mardoqueu Deus vai pôr O teu inimigo Para puxar o teu cavalo E para falar de você Deus vai pôr O teu inimigo Para te vestir Para te servir E ele vai ter que te anunciar Ele vai ter que falar de você Ele vai ter que pregar de você Deus vai fazer Esse capricho acontecer Na tua vida Aleluia Você acha que acabou A história está só começando Eu nem comecei a pregar ainda Preste atenção A Bíblia diz Que foi o dia corrido de Amã Quando ele chegou em casa exausto Irmãos humilhado Rebentado Destruído Ele disse para a esposa Olha o que aconteceu Virou tudo E disse Olha Tome banho Veste as suas detalhes E corte Que você tem um banquete hoje Com o rei Assuera E com a rainha Assuera E ele teve que se vestir Rebentado De cansaço Passou a noite sem dormir O dia todo trabalhando Pregando E puxando o cavalo de Amardoquiel Quando ele chega Diante do banquete O rei não queria vinho O rei não queria comida O rei queria agradar O coração da rainha Assuera Quando Deus resolve Abençoar o povo dele É para valer É para valer É para valer É para valer Esther o que você quer dizer Eu quero contar para o senhor Uma história E ela falou de Deus Ela falou do seu povo Ela falou da sua pátria Ela falou da sua terra Ela contou toda a sua história O seu sofrimento Ela contou toda a história Dos judeus Ao rei Assuera O que não conhecia E terminando a história O relato Ela disse Olha E o que eu quero Da parte do rei É muito simples Tem alguém no seu reinado Alguém muito importante Que o senhor não conhece O coração E nem o caráter Este homem Enganando o senhor Ele quer exterminar O meu povo Inclusive a menos E quem quer matar Minha mulher Quem quer acabar Com o povo Que gerou A rainha do meu coração Ela disse É simples É esse que está A mesa conosco O rei enfureceu Passou a mão na cabeça Saiu para tomar O ar no pátio Naquele momento A mão se joga De joelho aos pés Ela vai saindo Vai para a sua cama Se deita E ele vem Desesperado Pedindo cremeça Me salva Me perdoa Não me mate Não me extermine Olha Faça alguma coisa Me salve Quando o rei chega Ele estava esfregando Esté Pedindo Ainda está tentando A minha mulher Enforca Alguém 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 diz Adore o Deus Adore o Deus Da história Por que Deus yorum Quem morre Adore o Deus honras de mardoqueu, primeira honra que mardoqueu recebeu, foi a honra moral, abra comigo Esther capítulo 6 versículo 11, e Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a mardoqueu, e levou a cavalo pelas ruas da cidade, e a pregou diante dele, assim se fará o homem de cuja honra, o rei se agrada, diga assim, a primeira honra, é a honra moral, nessa honra moral, Deus deu o nome para mardoqueu, bendito seja o nome do Senhor, Deus vai te dar o nome, Deus já te deu o nome, aleluia, olha para cá, olha para cá, tem alguém da parte de Deus, um homem do Senhor, que está escrevendo uma crônica a teu respeito, vai chegar o momento da tua crônica ser lida, vai chegar o momento da tua crônica ser exposta, vai chegar o momento de ler a sua crônica, e aí Deus vai te honrar, bendito seja o nome do Senhor, o que você fez não está esquecido, o que aconteceu com você, não está esquecido, te enganaram, te humilharam, te pisaram, mas o que fizeram com você, não está esquecido por Deus, diga Deus, Deus deu o nome para mardoqueu, Deus fez pelo menos três coisas, na honra moral de mardoqueu, primeiro, Deus fez o nome de mardoqueu ser honrado, diga assim, Deus fez o nome de mardoqueu ser honrado, a primeira coisa que Deus vai fazer na honra moral, Deus vai honrar o seu nome, aleluia, Deus vai honrar o seu nome, Deus vai tirar o seu nome lá de baixo, vai colocar aqui em cima, aleluia, Deus vai honrar o teu nome, Deus vai te dar o nome, e vai honrar o nome que Ele te deu, você acredita nisso? quem acredita nisso? diga eu creio, eu recebo, diga Deus vai me dar o nome, primeiro, Deus vai honrar esse nome, segundo, Deus vai exaltar o seu nome, gente, amante tinha que pregar, é assim que se fará o rei de quem o coração dele se agradar, esse é mardoqueu, esse é o mardoqueu, vai pregar, o seu nome vai ser honrado, e o seu nome vai ser conhecido, meu Deus do céu, não diga para quem está perto de você, não precisa pagar ninguém para fazer seu nome, não, Deus vai fazer seu nome, 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 primeiro, Deus vai honrar o nome, segundo, Deus vai fazer o nome conhecido, irmão, quem não conheceu mardoqueu? foi mandado e dito para 127 províncias, todo mundo recebia e lia acerca de mardoqueu, o nome dele ficou conhecido, terceiro, Deus vai fazer o seu nome ser exaltado, Deus vai honrar seu nome, Deus vai fazer seu nome conhecido, e Deus vai fazer o seu nome ser exaltado, é Deus que vai exaltar seu nome, você exalta o nome dele? pois ele vai exaltar teu nome, você honra o nome dele? pois ele vai honrar teu nome, aleluia, você eleva o nome dele? pois ele vai levar o teu nome, aleluia, você vai acreditar na profecia ou você vai ficar só olhando? quem quer agarra essa honra aí, agarra essa honra aí, diga aí, eu vou receber, a honra moral, a segunda honra, foi a honra oficial, Esther capítulo 8, versículo 1 e 2, e naquele mesmo dia, deu o rei a sua era, a rainha Esther, a casa de Amã, inimigo dos judeus, e mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado que ele era, e lhe tirou o rei o anel do dedo, que tinha tomado a Amã, e deu a mardoqueu, e Esther pôs a mardoqueu, sobre a casa de Amã, diga assim, a segunda honra, é a honra oficial, o quadro foi revestido, a página foi virada, Deus vai virar a página da sua vida, Deus vai virar a página da sua vida, é uma profecia de Deus aqui hoje, para esta igreja, Deus vai virar a página da tua vida, Deus já está cansado de ver sofrer, Deus vai virar a página da tua vida, olha para cá, e quando Deus virar a página da tua vida, Ele vai escrever uma nova história, a teu respeito, Deus vai te dar uma nova história, receba essa palavra, receba essa palavra, receba essa palavra, receba em nome do Senhor Jesus, mas a Bíblia diz, que o mal intencionado contra Mardoqueu, caiu um pouquinho em mim, veja, que Amã foi enforcado, na própria forca que ele fez, para enforcar Mardoqueu, tudo o que o inimigo fizer contra mim, e contra você, vai voltar contra ele, você pode dar uma glória a Deus irmão? Tudo o que fizer contra mim, e contra você, vai voltar contra o inimigo, que fizer, o que ele falar de mim, vai falar dele, o que ele fizer para mim, vai fazer para ele, essa é testa de Deus, eu me empolgo com a Bíblia, porque as histórias da Bíblia, são lindas, mas dessa honra oficial, eu quero resumir, Mardoqueu recebeu, dois prêmios, ele recebeu o anel, e ele recebeu a casa, você não está entendendo, ele recebeu o anel, e ele recebeu a casa, você não está entendendo, deixa eu explicar, ele recebeu simplesmente o anel, o anel, era o selo do rei, o anel era de assinar decreto, o anel, era de fazer lei, o anel, era de tomar decisão, você não entendeu ainda? O rei deu o anel, para Mardoqueu, disse que você pode fazer a lei, a partir de hoje, você pode fazer o decreto, a partir de hoje, eu estou te dando, a minha assinatura, você pode assinar, eu estou te dando, autoridade e poder, para você assinar em meu nome, ou levanta a mão, porque Deus está dando o anel, para você, para você, em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beber alguma coisa motiva, não lhes fará dará algum, recebo o anel, 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 irmãos, quando se fazia um edito, um decreto, o rei vinha e colocava o anel sobre a argila, e aquele estava selado, não podia ser revogado, e não podia ser mudado, e ele deu o anel, para Marburguel, vai chegar o momento, que você vai poder usar o anel de Deus, e você vai selar, e o que você falar, vai acontecer, e o que você pregar, vai acontecer, é a honra oficial, é a honra oficial, sinta o peso do anel, 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 mas o segundo prêmio, eu preciso terminar, o segundo prêmio, foi a casa, gente, olha para cá, você sabe qual que era essa casa, que era diamante, que agora vem para Marburguel, era simplesmente, a segunda maior, mansão do reino, acima dessa casa real, só tinha o palácio, aleluia, nessa honra oficial, o segundo prêmio, que Deus vai te dar, é a casa, e a bênção, vai ser tão grande irmão, que acima dessa casa, só o céu, só o palácio, só o céu, só o céu, só o céu, só o céu, o que tiver de honra, essa terra, vai ser sua, 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 essa casa, era riqueza, o cavalo, para o que eu quisesse, ele tinha, aleluia, a comida, que ele quisesse, ele tinha, a veste, que ele quisesse, ele tinha, a casa, que Deus vai te dar, vai conter tudo, que essa terra, pode oferecer, aleluia, o que você quiser, nessa terra, vai ser seu, o que você quiser, nessa terra, vai ser seu, o que você quiser, nessa terra, vai ser seu, aleluia, aleluia, pegue a Bíblia, e abraça ela, diga, é para mim, essa palavra, diga, eu recebo, essa palavra, diga, eu creio, nessa palavra, diga, eu abraço, essa profecia, esta noite, terceira honra, a primeira, é a honra, a primeira, é a honra, fala alto, a primeira, é a honra, a segunda, é a honra, a terceira, honra, é a honra, espiritual, quem pode dar, um goleiro, Esther, capítulo 8, versículo 15 a 17, então, Mardoqueu, saiu da presença do rei, veja o jeito, que ele saiu, com a veste real, azul celeste e branca, como também, com uma grande coroa de ouro, e uma capa de linho fino e púrpura, e a cidade de Suzã, exultou, e se alegrou, e para os judeus, houve luz, e alegria, e gozo, e honra, e também em toda província, e em toda cidade, aonde chegava, a palavra do rei, e a sua ordem, havia entre os judeus, alegria e gozo, banquetes, e dias de folguedo, e muitos, entre os povos da terra, se fizeram judeus, porque o temor dos judeus, tinha caído, sobre eles, oh, aleluia, Deus fez eles governar a terra, dominar a terra, e se apoderar da terra, novamente, glorificado, seja o nome do Senhor, você vai estar por cima, e não debaixo, você vai ser cabeça, e não cauda, você vai emprestar, e não vai tomar emprestado, o inimigo que vier contra ti, por um caminho, vai fugir por sete caminhos, diante de você, é a honra espiritual, que vai alcançar, a tua vida, cinco coisas, nessa honra espiritual, Maradocchio recebeu, primeiro, ele recebeu uma veste real, diga veste real, isso fala de realeza, e legalidade, não precisa fazer cambalacho, não, não precisa fazer cambalacho, não precisa, fazer fracatura, não precisa mentir, não precisa dizer que Deus falou, que Deus revelou, não precisa inventar sonhos, não precisa pedir consagração, não precisa pedir nada não, Deus vai legalizar, a tua honra espiritual, Deus vai te honrar, nessa terra, Deus vai te levantar, nessa terra, é Ele que vai fazer, na tua vida, não precisa de comprar, não precisa de mudar, não precisa de fazer nada, Deus é quem vai fazer, e Ele vai fazer, dentro da legalidade, essa veste real, fala da legalidade, graças a Deus, por isso, a segunda coisa, que Ele recebeu, foi a coroa, de ouro, de que é coroa, de ouro, dentro do campo espiritual, isso fala de divisa, graduação, irmãos, imagina, entre todos os príncipes, do que nada, só Mardoque, eu tinha coroa de ouro, aleluia, ele tinha uma divisa, que os demais não tinham, uma graduação a mais, aleluia, hoje Deus tem coroa, para algumas pessoas aqui, Deus tem coroa, para algumas pessoas aqui, lava, churica, lamando, levanta a tua mão, levanta a tua mão, adora o Deus da coroa, 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 com a tua mão levantada, diga, eu vou levar minha cruz, até trocar por uma coroa, diga assim, levarei, eu também, minha cruz, mais uma cruz, mais uma cruz, mais uma vez, levarei, levarei, eu também, minha cruz, em nome de Jesus, eu vou levar, em nome de Jesus, tu vai levar, terceira coisa, que ele recebeu, na honra espiritual, ele recebeu, uma capa de linho fino, diga, capa de linho fino, essa capa de linho fino, o campo espiritual, representa autoridade, diga, essa capa é sua hoje, diga para alguém, essa capa é sua hoje, essa capa é sua hoje, receba aí, irmãos, quem conhece a serra de Itaú Sul, aquela serra gigantesca, imagine, um bitrem, carregado, de chumbo, lá em cima, no topo da serra, descendo em sentido, para baixo, e lá embaixo, um guardinha, fica de pé pastor Senna, assim do tamanho do pastor Senna, quem que é maior e mais poderoso, a carreta ou o guarda? diga igreja, diga, o guarda tem força para parar a carreta? tem, ele pega o apito, e apita, e a carreta, tem que parar, ela tem a força e o tamanho, mas ele tem a autoridade, é essa capa que Deus está te dando hoje, o diabo é maior, ele é muito maior, ele pode passar em cima, e não deixar, nada de você, mas quando você apitar, ele vai parar, fica de pé pastor, fica de pé, por que que a carreta parou diante do guarda? por causa da farda, essa capa é a farda, que Deus vai pôr em você hoje, aleluia, aleluia, você é só a Maria, você é só o José, você é só o Sena, você é só o Vandelor, mas quando a capa é entre você, aí muda, autoridade entra, autoridade age, autoridade opera, levanta a mão para pegar a capa, levanta a mão para pegar a capa, levanta a mão para pegar a capa, pega a capa, pega a capa, pega a capa, obrigado, Quarta coisa que Mardukão recebeu é a honra espiritual Ele recebeu alegria e gozo Diga alegria e gozo Você já chorou muito? Chorou não, irmão O choro que você já chorou não se compara com a alegria e o gozo que você vai ter Oh meu Deus do céu Meu Deus do céu Foram muito banquete preparado para alegrar e regozijar na presença de Deus Vai ter muita festa, vai ter muita festa, vai ter muita alegria Vai ter muita felicidade O que Deus vai fazer na tua vida é muito grande Você vai fazer festa Você vai ligar para o teu parente Você vai ligar para o teu amigo Diga, vem alegrar comigo É muito grande a vitória O que Deus fez é muito grande O que Deus fez é muito grande O que Deus fez é muito grande Adore, adore, fale a língua estranha, fale a língua estranha Pode adorar, é noite da alegria Aleluia 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 Última coisa que Mardoqueu recebeu na honra espiritual Ele recebeu, ele recebeu honra Diga honra Honra Vários tipos de honras ele recebeu Cada província que ele ia Alguém queria fazer algo diferente O que você fez? Eu fiz isso e isso Então eu vou fazer diferente O que você fez? Eu fiz isso e isso Então eu vou fazer diferente Deus vai te dar tanta honraria Você vai ficar bobo Você vai ficar de queixo caído Você vai olhar para um lado e para o outro Você vai andar e vai dizer Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus É muita honra É vários tipos de honra Que Deus vai realizar na tua vida Irmão, lê a história depois Quando chegar em casa Lê a história antes de dormir hoje Lê o livro de Esther todinho São poucos capítulos E você vai ver quantas honras esse homem recebeu Olabashuricalamandurecalamanaia Aquele que no coração for mais ferido Mais nesta glória há de ter Alebashurianbarabakalamandaramanaya Olabashuricalamandarabakai Oh, tu não vai mais passar fome Tu não vai ser mais humilhado Tu não vai ser mais pisado Tu não vai ser mais injustiçado O tempo da honra de Deus Chegou! Chegou! Fique de pé comigo Fique de pé comigo Fique de pé comigo Abraça alguém de Galegra Porque o tempo da honra chegou Olhem pra cá, olhem pra cá Tem uns crentes tão fracos na fé Que estão ouvindo essa palavra Alguém que está ouvindo essa palavra está dizendo Não é pra mim isso Isso não é pra mim Eu quero te dizer que é pra você Esther capítulo 8, 16 diz Em todos os judeus Em todos os judeus Houve felicidade Houve alegria Houve redosígio Houve honra Em todos, em todos, em todos A bênção hoje é pra você que crer A bênção é pra você que quer A bênção é pra você que precisa O choro pode durar uma noite, mas alegria vem pela manhã Muitas são as aflições do justo Mas o Senhor livra de todas Perto está o Senhor Daquele que busca Bendito seja o teu nome Glória a Deus Glória a Deus Deus me aperta aqui agora Deus parece que pôs uma Uma espada, um punhal no meu coração Agora eu disse Pra mim fazer um desafio aqui Quem não quer só ouvir essa pregação Quem quer receber essas três honras Que Mardoqueu recebeu A honra moral A honra oficial E a honra espiritual Quem quer? Levanta a mão Então abra comigo a Bíblia Mesmo em pé Eu vou te dar receio Você recebeu isso Eu contei a história De Mardoqueu Agora é a sua história Eu contei os feitos De Mardoqueu Agora é os teus feitos Que precisa existir Pra Deus te coroar Com essa coroa Pra Deus te vestir Com essa veste E pra Deus te honrar Com essas três honras Bendito seja o nome do Senhor Essa mensagem que preguei Não é pra qualquer pessoa Não é pra qualquer homem Não é pra qualquer mulher É pra quem tem Esses três requisitos Apocalipse capítulo 17 Versículo 14 Essas três honras Que eu preguei É para quem tem Esses três requisitos De Apocalipse capítulo 17 Versículo 14 Eu estou sentindo muito A glória de Deus aqui Eu não estou conseguindo Resistir a glória de Deus aqui É muita unção Que eu estou sentindo Abra o teu coração Pra receber O que Deus está derramando Aqui esta noite E estes combaterão Contra o Cordeiro E o Cordeiro os vencerá Porque é o Senhor dos E é o Rei dos Vencerão os que estão com Ele Vencerão os que estão Chamados Eleitos Eleitos E fiéis Mais uma vez Os Chamados Eleitos E fiéis Fique em pé Primeiro requisito Pra receber essas três honras Tem que ser Chamado Chamado aqui É aquele que recebeu A chamada de Deus E aceitou Não é aquele que recebeu A chamada está aí No acaso não É aquele que recebeu A chamada E atendeu A chamada de Deus O chamado aqui É aquele Que está fazendo E vivendo Segundo o chamado O chamado aqui É aquele que está Obedecendo O seu chamado Agora eu posso perguntar Você é chamado? O diabo falou hoje Pra você rejeitar Não foi? O diabo falou hoje Pra você deixar Não foi? O diabo falou hoje Pra você não fazer Não é? Mas Deus está falando Pra você Atenda o meu chamado Faça segundo o meu chamado Viva segundo o meu chamado Realize A obra Segundo o meu chamado Porque eu vou te honrar Primeiro chamado Segundo Tivemos há poucos dias atrás A eleição de prefeitos E vereadores Não foi? Cada um teve a oportunidade De escolher o seu prefeito E o seu vereador Não é? Eles já tomaram posse Foram diplomados E Empossados Não é verdade? Tanto os prefeitos Como os vereadores Só que foi para um mandato De quatro anos Aqui está falando De uma eleição eterna Obrigada E quem escolheu Esses prefeitos E vereadores Foi o povo O povo escolheu O povo votou E o povo elegeu Aqui irmão Quem escolhe é Deus Quem vota é Deus Quem elege é Deus Fecha a mão e dá um muro Na cara do cão Fecha a mão E dá um muro Na cara do cão Eu não gosto dele Eu não aceito ele Quem elegeu foi Deus Quem elegeu foi Deus Quem votou foi Deus Quem pode foi Deus Só teve três votos Nessa eleição Pai Filho Espírito Santo Deus A gente pode votar Levanta a mão e dá glória Dá glória ao Deus Que te elegeu Ao Deus que te escolheu Diga assim Deus vai me honrar Porque foi ele Que me escolheu Foi ele Que batou em mim Foi ele Que me elegeu Diabo Tu não pode Tu não vai Impedir De eu receber As minhas honras E as minhas vitórias Tornei aí pro diabo Tornei aí pro diabo Tornei aí pro inimigo Ô glória a Deus 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 Antes que houvesse dia Eu sou E ninguém há Que possa fazer Escapar das minhas mãos Pega aqui Pega aqui Antes que houvesse dia Eu sou E ninguém há Que possa fazer Escapar das minhas mãos Operando eu Operando eu E assim Ninguém há Que possa Fazer Escapar Das minhas mãos Pega Pega Tá fora do alcance do diabo A sua bênção e a sua honra Tá na mão de Deus O diabo O diabo pode pegar O diabo pode pegar O diabo pode tirar O diabo pode fazer escapar Tá aqui E ele vai te dar 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 Terceiro requisito Primeiro tem que ser Chamar Segundo tem que ser Terceiro tem que ser Fiel Eu tô muito cansado hoje Mas eu vou Porque eu sou fiel Eu tô com vontade De xingar De bater De brigar Mas eu não vou fazer isso Porque eu sou fiel Eu não precisava Escutar isso Mas eu vou escutar E humilhar Porque eu sou fiel Eu não podia Entragar o dízimo Essa vez Mas eu vou entregar Porque eu sou fiel Eu não podia pegar Pegar esse cargo Esse ano Pastor Mas eu vou pegar Porque eu sou fiel Eu não podia fazer O jeju hoje Mas eu vou fazer Porque eu sou fiel Eu não podia Dar essa oferta Mas eu vou dar Porque eu sou fiel Meu coração Não quer liberar O perdão Mas eu vou liberar Porque eu sou fiel O que eu preguei hoje É pra quem é fiel Olhe dentro da menina Dos meus olhos Por favor O chamado e a eleição É de Deus Mas a fidelidade é sua A fidelidade é sua A fidelidade é sua A fidelidade é sua Seja fiel 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 Aleluia Cante aqui por favor Só pianos e os vocais Rapidamente por favor Eu gostaria que você Começasse a chorar agora Chorar, chorar Chorar, chora Chora, chora Glorifica Fala língua estranha Faça alguma coisa Pra você Comover o coração de Deus Com a sua gratidão Com a sua alegria Ou com o seu louvor Porque o que Deus vai fazer É grande É grande É grande Aleluia Vai adorando Vai adorando Vai adorando Aleluia Aleluia Poderoso Poderoso Digo de novo 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 Tu é santo Deus vai adorando Deus vai te honrar Deus vai te honrar Com a honra moral Deus vai te dar o nome Deus vai te dar a casa Glorifica Deus vai te honrar Com a honra espiritual Aleluia Deus vai te dar as vestes real Deus vai te dar a coroa de ouro Deus vai te dar a capa Poderoso Deus vai te dar alegria e goz E Deus vai te dar os mais vários tipos de honras Aleluia Aleluia Poderoso Senhor Nosso Deus Aleluia Só vocês Ele é digno Ele é digno Ele é digno Ele é digno Aleluia Aleluia Deus vai te dar a coroa Digo de novo Digo de novo Digo de novo Tu é santo Santo O Senhor está santo, é o Senhor Deus poderoso Digo de novo, digo de novo, tu és santo Levanta a mão direita pra terminar, levanta a mão direita, levanta a mão direita Peça os olhos agora, você tem que sentir que é chamado pra essas honras Você tem, você tem que sentir, você tem que entender, você tem que crer Você tem que viver como chamado de Deus Por um minuto agora, com a mão levantada, não peça nada, só adore, só adore, só adore, só glorifica Só exalte, só exalte, só glorifica, só glorifica, só glorifica, só glorifica, só glorifica, só glorifica Abraça alguém, diga, isso é o que Deus tem preparado pra você Abraça alguém assim, senta em nome do Senhor Jesus